O trem do futuro já é presente na Europa e em países desenvolvidos. Por aqui, Alexandre Garcia, que desperdício jogar toda a rede ferroviária fora, hein? O Checo, a falta de ferrovias é um atestado de burrice estratégica de uma sucessão de governos. Um país de dimensões continentais, com distâncias de até 4 mil quilômetros, não ter trem é algo incompreensível, como é incompreensível se concentrar no transporte a conta-gotas sobre pneus. Um país tão rico que se dá ao luxo de jogar trens e ferrovias no lixo. Justamente o trem que falta para transportar a sua riqueza maior, que são as pessoas, mas também as outras riquezas, as que vêm da terra e das fábricas. Quando começou a opção rodoviária para estimular a indústria automobilística, também começou a decadência da ferrovia. E se esvaziaram as estações ferroviárias tão populares que eram chamadas apenas de estações. Nas cidades europeias, a estação de trem, acessível dentro do centro urbano, é o principal lugar de entrada e saída de pessoas. Aqui, as estações ou foram demolidas, ou viraram ruínas, e umas poucas se converteram em centros culturais ou museus de um passado mais racional que o presente. Como vimos na série de reportagens, o último trem é testemunho de um transporte seguro, confortável, divertido, embora com a lentidão do passado. E o último trem bom tinha que ser de Minas. Que ele seja a semente de uma ressurreição, porque o trem não será concorrente do ônibus ou do avião, mas um alívio para estradas e aeroportos abarrotados. E como tudo no país da imprevisão, é preciso chegar ao último trem, ao fundo do poço, para depois tentar o difícil reerguimento. Chico.